Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu me chamo Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade, me dá uma oportunidade, se inscreve, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente subir. Eu falo muito de Umbanda, religiosidade como um todo, mais de Umbanda e sempre os convido para pegar uma carona aqui comigo, então sinta-se convidado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que talvez não seja de interesse de todos, porque a gente gosta mesmo de ver o babado, a gente gosta mesmo de falar de incorporação, de caboclo, preto velho, de exu, então nem se fala. Mas hoje eu vou falar sobre se existem atalhos na Umbanda. Dá para cortar algum caminho, Renato? Eu quero ser um dirigente, penso ser um dirigente, acho que nasci para isso, ou mesmo não, não tenho essa pretensão, porém, eu gosto de estar preparado, eu gosto de caminhar tudo, então eu quero incorporar mais rápido, eu quero concluir uma preparação mais rápida, eu quero saber o que eu posso fazer para, enfim, me instruir de forma mais rápida. Existem atalhos na Umbanda? Pois bem, antes da gente debater esse assunto, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para um texto curto, porém extremamente explicativo, texto curto, um poder de síntese brilhante, mas que fala excelentemente bem sobre o Zé Pilintra. Então, é um texto do Diamantino Fernandes Trindade, meu pai, meu mestre, meu irmão, que pesquisou e descobriu uma coisa que eu não sabia, eu nunca tinha pensado, como é que o Zé Pilintra, que originalmente se manifestava no Catimbó, como um mestre juremeiro, como é que esse Zé Pilintra acabou chegando na Umbanda, na linha do Malandro, o Malandro Carioca, da Lapa Carioca, o Boêmio, como é que aconteceu isso? Como é que, enfim, é a mesma entidade, lê o texto, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link para o texto dele, e já sugiro que curtam a página dele, enfim, e compartilhem a informação que ela é genial. Dito isso, vamos lá. No sábado que passou agora, eu concluí um ciclo da minha vida, que era o barco de formação sacerdotal da Federação Bandista do Grande ABC. O barco, a formação sacerdotal, esse curso oferecido pela Federação do Grande ABC, ele na verdade não tem o intuito de formar sacerdotes, tá? Ele forma, assim, médiums preparados, tanto materialmente quanto espiritualmente, para que esses médiums trabalhem em suas casas, nas casas que hoje já são filhos, e aquele que tiver por missão ter uma casa, que tenha as ferramentas materiais e espirituais, as ferramentas teóricas e práticas, para que ele possa abrir a sua casa. Isso sem interferência do que a entidade desse filho venha a pedir, não tem a ver uma coisa com a outra. E começou, esse barco, ele começou em março de 2015, e foi concluído agora, em junho de 2017. Quando eu comecei a fazer esse barco, mais de uma pessoa me falou, pô, mas para que você vai fazer isso? Ouvi de tudo, ouvi até que eu não precisava fazer isso. ouvi de outras, e é aí que eu quero tocar no assunto, que falaram assim, mas Renato, cara, é tempo demais, é tempo demais isso. E a minha resposta é sempre a mesma, de fato, pode ser que seja tempo demais, dois anos, dois anos e meio, não importa, mas é um tempo que vai passar, eu fazendo o barco ou não fazendo o barco. passou igualzinho o tempo. Veja, quem lá atrás me disse que era muito tempo, ai que saco, nossa, dois anos, chegou no final, concluímos esse passo. no meu caso, especificamente, eu iniciei esse procedimento, esse processo desse barco, em 2004, com a minha avó. Então, no meu caso, 13 anos depois, eu concluí esse ciclo na minha vida. e posso dizer que não me arrependo uma vírgula disso, muito pelo contrário, só me trouxe experiências novas, vivências novas, pessoas novas, amizades novas, pessoas que eu reencontrei nessa caminhada, pessoas que eu vou carregar no meu coração pra sempre. Gente, nessa, a caminhada espiritual, ela é muito, ela vem carregada de muitas surpresas agradáveis. Então, eu reencontrei um amigo meu de infância, de infância, de infância, e... existe foto, nossa, junto, brincando, em festa de Cosme e Damião. e eu reencontrei agora fazendo as obrigações e vou carregar pro resto da minha vida no meu coração. Meu irmão Marco, ele sabe e sei que é recíproco isso da parte dele. Então, é... a espiritualidade sabe o que faz. Não existem coincidências pra espiritualidade. O acaso não existe no astral. Além disso, então tá, foram esses dois anos vamos pôr do começo ao final da preparação sacerdotal. Saio dela fortalecido como médium, como ser humano, como homem. Saio compreendendo a importância da união, da fé, da amizade, do respeito, mais do que já compreendia antes. O barco chama-se barco pois é uma travessia do profano pro sagrado. É quando você se entrega pra religiosidade, pra espiritualidade. Recomendo esse barco sacerdotal, esse barco de formação mediúnica a todos, a todos que tiverem vontade de mergulhar e conhecer um pouquinho a mais a religião. Vou deixar na descrição também o link do site da Federação do Grande ABC. Quem tiver interesse liga lá e pergunta quando é que tem o próximo? Eu já me coloquei à disposição e pretendo estar ajudando já no próximo barco. Fui muito ajudado, por que não agora contribui ajudando? além disso, a minha escola de Umbanda e o terreiro que frequento tem a escola de Caboclo Mirim dos sete juramentos, dos sete graus hierárquicos, sendo o primeiro iniciante e o sétimo o dirigente. Tem atalho? Eu quero entrar no quarto grau, no quinto grau, no sexto grau? Não, não tem. Quando você entra na casa, aceite o grau que te colocarem. É lá que você deve estar. E vá trabalhando, não existe outra forma a não ser o trabalho árduo, o trabalho de estar ali ajudando, desincorporado, cambonando, voltando, pegando as coisas, incorporando, desenvolvendo, auxiliando a casa. Os graus vêm naturalmente quando você vai se desenvolvendo dentro da religião, dentro daquela casa. Hoje lá, eu possuo o sexto grau. Quando eu for de fato me desligar da casa para tocar somente a minha, eu ganho o sétimo juramento. Ganho não de ganhar, ganho por merecimento, por todo o trabalho desenvolvido, que é bem diferente. mas isso não me faz um médium maior, menor, melhor, pior do que nenhum outro. Me faz somente mais um pontinho de força de trabalho, um ponto dedicado e que quer ser cada vez mais dedicado. O estudo, a melhoria, é contínua, deve ser contínua. Por conta disso, eu já mergulhei em outro aprendizado, eu já quero saber mais, eu quero beber da fonte do conhecimento. Ela não cai no nosso colo, a gente tem que ir atrás. Então, hoje, busco todo o conhecimento acerca da Umbanda Esotérica de Pai Mata, Mata e Silva, WW da Mata e Silva, que vou falar, é tão maravilhosa quanto as demais formas de se conduzir um trabalho mediúnico de Umbanda. meu irmão, minha irmã, esse nosso bate-papo ele não cai do céu. Se ele está aqui hoje, se a gente está aqui hoje conversando, foram horas e horas e horas e horas de estudo, preparação, torna a falar e por favor, não me interprete mal, isso não faz de mim nem um pouco melhor. Mas me prepara para vir aqui falar. Não quero e não sou o dono da verdade absoluta, em hipótese nenhuma. Se a tua verdade for outra, ótimo, é a tua verdade, viva ela na plenitude, você está perfeito. Para todos os... Para todos os efeitos, devemos sempre buscar o aprendizado, sempre. seja em qualquer área da sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas falando especificamente da Umbanda, não existem atalhos, não existe uma forma de quebrar o galho dentro da Umbanda. Ah não, vê se eles não dão lá só o diploma. Não, isso não é, é inviável dentro da Umbanda. Viva! Se permita, isso. Diploma é só um pedaço de papel que vai na parede, se você colocar. agora se permita vivenciar, beber dessa fonte, isso é enriquecedor. Quando comecei a aprender um pouco mais da Umbanda esotérica, eu percebi ou relembrei que eu sou só uma criança dentro da religião, somos, porque eu vi que tudo que eu achava que eu sabia ficaria ali guardado e eu teria que iniciar tudo de novo. E isso é mágico, isso é maravilhoso. Então, meu irmão, primeiro, se permita, caso queira, ninguém é obrigado a nada. Segundo, entenda que porque um assunto dentro da Umbanda não faz parte do teu dia a dia de Umbanda, não quer dizer que este assunto não exista. não é porque você não tem o conhecimento sobre um assunto que quer dizer que esse assunto não exista. Saiba que existe. No sábado, nós tivemos a formatura. Lá, recebemos o braxá de Babalaô. Eu, Babá, Silvana. No domingo, eu já estava no terreiro aprendendo. Eu já estava no terreiro estudando. Pode parecer muito? Pode, mas é uma vez ou outra. não traz problema para ninguém. Então, meu irmão, entenda que para a Umbanda não existem ataques. Tudo isso que eu fiz é necessário fazer? Não, não é. Não é. Senão, quem não tem acesso a essa mesma possibilidade, gama de estudos, faz o quê? Não abre o terreiro? Não, muito pelo contrário. Abre e vive sim a tua religiosidade. Mas quem tem a oportunidade, se entrega a isso. Se permita aprender. Vou postar no Instagram e no Face hoje uma foto referente a Umbanda Esotérica. Enfim, eram essas as minhas considerações do dia de hoje. Estou te enrolando já aqui há muito tempo. Imaginei que ficaria bem mais curto esse vídeo, mas enfim. É isso. Minha gratidão. Meu axé, meu saravá e um grande um grande um grande um grande abraço.